Você que deseja participar do nosso coral, o Ministério de Música está formando o coral de vozes femininas para o Congresso Mulheres Intercessoras. Se você deseja participar, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp para receber o formulário de inscrição. A grande omissão. Este é o tema do Encontro Homens de Honra, que teremos na próxima sexta-feira. Um tema profundo, que você não pode perder. Convide seus amigos, traga seus filhos. Será aqui na CGSED, às 20 horas. Dia 7 de setembro, comemoraremos os 25 anos do Ministério Mulheres Intercessoras, fundado pela pastora Sueli Bezerra. Hoje, este trabalho é uma referência sobre a intercessão. E como em toda festa, teremos convidadas especiais. A doutora Ilma Cunha, que é teóloga, psicanalista e terapeuta familiar, e Chantel Cooley, que é escritora, pastora e conferencista do Christian Ministries, nos Estados Unidos. Você pode fazer sua inscrição no aplicativo da CGSED. Estamos com apenas 200 vagas. Sério, não deixe para a última hora. Faça logo sua inscrição no aplicativo. É gratuito. Aproveite também para encomendar essa camiseta linda que vai marcar essa celebração. Você pode encomendar a sua em qualquer um de nossos cultos, em nossa livraria, ou através do WhatsApp 2090 1820. Um memorial dessa celebração de 25 anos. Garanta a sua! Na nova série que o Pastor Ronaldo iniciou aos domingos, estamos aprendendo sobre orações que transformam. E nesta segunda 22, temos a oportunidade de colocar isso em prática. Teremos mais um encontro de oração. As mulheres com a Simone Bezerra e os homens com o Pastor Carlos Cristiano. E você pode trazer seus filhos, pois teremos atividades esportivas com a nossa equipe do Comune Esportes. Orar é um privilégio que temos. Não perca essa oportunidade. Gente, eu tenho uma notícia muito especial para você que tem 17 anos para cima. Sim, o nosso Mag Camp voltou. Nosso acampamento de jovens, depois de quase 3 anos sem fazer esse encontro, no mês de outubro agora, nós retomamos. De 14 a 16 de outubro, no Hotel Aruanã, nós teremos um encontro de jovens que vai marcar a sua vida. Se você quiser mais informações, é só baixar o aplicativo da CG Sede, vai na aba Eventos e você tem todas as informações do acampamento e também como você faz a sua inscrição. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me procurar nos cultos ou aos sábados, a partir das 19 horas, aqui no nosso Encontro de Jovens. Estou à sua disposição e tenho plena certeza que nós vamos estar juntos em um encontro que vai marcar a nossa vida. Um beijo para vocês! Comunidade da Graça. Em 2022, Caminhando Unidos. Pois quem ama, anda junto! Amém!